Salve galera Douglas, planetinária com mais um vídeo aqui para o canal de Sibérica E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui umas dicas, tá? Bem importantes aí Que eu tô trazendo a todas as missões aqui do modo história, né? Porém não tô trazendo os vídeos assim muito de farm, de explicações, né? Vou trazer aqui explicando como é que funciona as bancadas Tô vendo que a galera tá com dúvidas ali de como funciona a biocâmera, certo? Mandar um salve ali, eu acho que foi o Mahadi, que fez a dúvida aqui Me ajuda por favor, preciso usar a biocâmera, mas não sei nem com o que, tá? Aí eu expliquei para ele mais ou menos em texto, né? E ele ficou com a dúvida que eu comprei a máquina, montei, mas preciso de alguma coisa para poder estar utilizando ela Então este vídeo aqui vai mais para um vídeo resposta também E de dicas, tá? Então galera, sempre que você tiver uma dúvida, você comenta aí no vídeo, deixe aí seu comentário Que eu vou ler e vou ajudar, obviamente, né? Tem os grupos aí na descrição para você poder estar interagindo Tem um grupo lá do parceiro também que ele acabou de me convidar Foi mal, acabei de esquecer o nome, não tá aqui na lente Mas o link desse grupo também do Sibérica Vou deixar os dois, né? O Família Survival, que é o meu E o do Sibérica, que ele me colocou como administrador lá Então eu também vou estar administrando esse grupo, beleza? Então, para ajudar a galera sempre aí E qualquer dúvida que você tiver, você deixa aí nos comentários, tá? Eu vou fazer um vídeo farmando em cada local Mostrando o que vem em cada local, tá? Tá? 1, 2, 3 E vou ensinar o esquema para poder pegar baú também nos locais, tá? Eu estou até me preparando aqui para isso, beleza? Então, começando aqui pela biocâmera Como é que você funciona? Como é que você consegue comprar essa biocâmera de primeira, né? Primeiro, você vai aqui no Mercado Negro, tá? Nessa opção Pode ver que eu tenho bastante coisa aqui para comprar Mas eu estou juntando meu crédito aqui para outras coisas, tá? Aqui é o Kit Armário Lotbox, né? Que você pode estar adquirindo mais aí com 2 mil créditos Aqui é a estação de carregamento Esta estação de carregamento é mais para você pegar aquela carga Não tem aquele especial que nem eu tenho aqui, ó Essa carga aqui, tá vendo? Eu não tenho a argumentação, né? Que a gente consegue ali na biocâmera Que eu vou mostrar para vocês Pode ver que eu estou sem nenhuma carga aqui Porque eu utilizei Então, aqui é para a gente poder estar tendo Este recurso de recarga em casa Eu tenho os créditos, mas ainda não comprei, tá? Aqui é a estação de reparos de level 2 De segunda direção Vou mostrar lá para você já a bancada de reparos Então, é aqui que você faz a evolução das bancadas Não é através da bancada Você está com essa dúvida Caramba, mas como que eu... Tá, beleza Eu só vou conseguir... Não dá Eu tenho que ir mais aonde Então, você tem que ir evoluindo o nível do seu personagem Para aparecer aqui E você comprar essa melhoria, tá? Por isso que o jogo é bem desafiador, tá? Ele te coloca ali para você colocar Farmar, fazer missões, fazer tudo mais Para juntar esse crédito para você evoluir, tá? Constantemente E esta daqui também é a estação de level 2, tá? Eu já expliquei ali como é que funciona E esta daqui é a biocâmera Que é o que eu vou explicar aqui para você Mas só que já de level 2 Olha o tanto de créditos que pede Para poder estar evoluindo a segunda geração, beleza? E eu vou explicar também Por que é necessário estar fazendo a segunda geração, tá? Ó, aqui a biocâmera vai... Pode ver que a minha está de primeira geração, tá? Você clica aqui no cérebro Esses são os cyber módulos Que eu já possuo no personagem Que é o escudo, tá? Que eu estou utilizando constantemente Tem outros aqui que... Ó, pode ver o punho de ferro Tem o congestionador, tá? Que ele impede ali Que pessoas utilizam lá Aqueles cyber módulos em você Tem vários outros recursos aqui Que você pode estar se aventurando Pode estar querendo aí, desejando, tá? Tem outras opções aqui, tá? Que a gente vai implantando Você tem que estar liberando os níveis Para estar liberando partes do corpo Para você poder estar Colocando essas argumentações E caso você quiser estar utilizando uma E não tenha espaço Você vai ter que remover essa Essa modificação, né? Essa argumentação do personagem E colocá-la Ou colocar outra no local Pode ver Essa daqui A aceleradora Ela utiliza uma parte do tronco, tá? Então o tronco O que que eu estou aqui, ó? Levantamento de peso E estou utilizando Essa parte aqui De aumento de vida máxima Em dois, tá? Então para eu poder estar utilizando Esse acelerador Como eu não tenho nenhum espaço liberado Eu vou ter que remover isso daqui Para estar adicionando o outro Então é assim que funciona, tá? E aqui eu vou explicar para vocês A evolução, tá? É lá no mercado negro Que a gente faz a evolução Que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E para você poder estar utilizando Você precisa desse caderninho, ó A argumentação desconhecido Geração 2 E... É... Mas tem vários de geração... Geração 1 Tem de geração... Ó, pode ver que eu estou tudo com geração 2 aqui Aí você vai colocar Vai identificar esse recurso E depois vai colocar em adicionar, tá? No personagem Se você tiver repetido É... Não vai dar erro Vai falar que você já tem essa argumentação E para você poder colocá-la Só você vir nessa opção aqui E... E... E selecionar, tá vendo? Ó Instalar Se você não tiver, ó Instalar, tá vendo? Ó Você já instala E fica su-cesso mesmo, tá? Então vamos clicar aqui E essas aqui Pode ver, ó Que essas são de level 2 E como que eu faço Para estar conseguindo Essas argumentações? Primeiro É farm, galera Tem chance de estar vindo Mapa de level 1 Mapa de level 2 Mapa de level 3, né? Que são os mapas de farm ali Fora... Fora da... Da cidade, né? E o que acontece, galera? É dar para você também Estar conseguindo nas missões Que eles te entregam E um outro Que eu tenho certeza Que muitos aí Não estão conhecendo Você clica aqui, ó Nessa opção aqui também Onde está 20 Nesses créditos do lado E você vai em recursos Aqui embaixo Tá? Tem a máquina de vendas Invadida Ela te dá A cada dia Um prêmio aqui Aleatório Beleza? E olha aqui, galera Neste prêmio aleatório Possui modificações E muitos outros prêmios Interessantes Que você pode estar Conseguindo gratuitamente Olha aqui, ó Eu já ganhei Essa AK aqui, tá? Então Toda vez que está aqui Então São 23 dias Para atualizar aqui Então Alguns prêmios Você não conseguirá ali Não, praticamente Todos os prêmios Eu consegui aqui, tá? Vou mostrar para vocês Algumas armas aqui E tem Ah, no mapa de level 3 Que é o esquema de pegar baú Tem um baú lá Que dá para você comprar Três vezes ao dia Nesse baú, tá? Eu vou ver se eu coloco Coloco um trecho aí Eu não sei se eu gravei Se eu coloco um trecho Dessa máquina aí, tá? E esta máquina Ela é incrível Dá para você ganhar Umas premiações Muito boas, tá? Mas só que você A primeira eu acho que é Mil, depois 1500 Depois 2000 de crédito Então você tem que estar farmando Por isso que eu estou Com pouco crédito Eu estou gastando Toda essa máquina E tem esquema Para você Estar pegando Esses baús Eu vou estar trazendo Os vídeos Vou ver se eu já trago Já logo depois Desse aqui, tá? E a recicladora, galera A recicladora é muito simples, tá? Você coloca aqui O item E ele pode estar dropando Tem a chance De estar dropando Não dropou nada Pode ter a chance De estar dropando Alguma coisa Isso aqui também Dá para reciclar, tá? Mas eu não vou reciclar Porque são categorias De level 2 E eu ainda não tenho Essa daí disponível E aqui Estação de reparos Que é muito boa, tá, galera? Você coloca a arma Sempre pega um taco Que você tenha De level maior, tá? Não joga ali fora E sempre repare ele, tá? Vou deixar aqui Que o vídeo Que eu vou fazer Eu já vou estar Utilizando ele, beleza? Então, muito bom A roupa também, galera Todas essas funções Aqui Que eu mostrei para vocês Você consegue Lá No mercado negro, né? Então vamos reparar aqui Você guarda a roupa Que você tenha O maior dano Que você vai conseguindo Em conforme os farms, certo? E depois você vai evoluindo Esta roupa Beleza, galera? Então um vídeo aí Explicativo O chuveiro também Vou explicar aqui também Do chuveiro, ó Você pode tomar banho A cada duas horas, tá? E ele enche completamente A sua vida Ao máximo E se você tiver Com intoxicação também Ele diminui A intoxicação, certo? Aqui a cozinha Onde você pode Estar fazendo aí O pedido, né? Uma encomenda Dos recursos E cada um Tem a sua experiência Tá vendo? Essa aqui dá 10% de redução De intoxicação Essa daqui Ela vai te dar Dando corpo a corpo Essa daqui de corrida E essa daqui de XP, tá? Então muito bom Você pode estar fazendo aqui E tem várias outras Funções Que você pode estar Utilizando E vai liberando No decorrer do jogo E eu vou trazendo Para vocês, beleza? Eu quero que esse canal Que ele fique bem focado No jogo, tá galera? Conto com a ajuda de vocês Se você chegou no canal Através desse vídeo A gente se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações Para você não perder Uma novidade Compartilha lá Para o seu amigo Compartilha no grupo Para a galera Conhecer o canal Tem muitas pessoas aí Que estão com essa dúvida Que está no vídeo Mas não conhece o canal Então você vai estar ajudando Elas também Vai estar ajudando eu Vai estar ajudando todo mundo Beleza, galera? Tamo junto Um grande abraço E fui! Um grande abraço Um grande abraço